Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Hoje nós vamos dar segmento ao estudo e hoje, na verdade, nós já vamos estudar a introdução à Assembleia de Mineápolis que aconteceu em 1888. Eu não sei quantos já estudaram sobre o assunto da Assembleia de 1888, mas como adventistas do sétimo dia, este é um conhecimento que não deve estar longe da nossa compreensão. Em 1888, nós vamos ver depois em alguns textos, a irmã White fala que Jesus estava para derramar a chuva seródia. A mensagem foi trazida e Satanás estava vendo a condição do povo em que eles estavam realmente se preparando e existia uma dilatada possibilidade de a chuva ser hoje a ser derramada e nós, enfim, concluímos a nossa caminhada de 40 anos. Ele começou a trabalhar, então. Começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar para desabilitar aqueles que deveriam ter aceito a mensagem e depois serem ductos, canais que seriam utilizados para levar a mensagem a outros. Então, é um assunto sério e relevante conhecer a história do passado nos habilita a saber o que precisamos fazer hoje a fim de que nós não sejamos pedra de tropeço no plano de Cristo, assim como esses homens foram no passado. Bom, eu espero que eu consiga até o final, é porque, na verdade, a minha garganta está um pouco ruim também, é porque eu já estou vindo de uma rotina um pouco puxada de atividade, aí sempre a minha garganta sente, dormindo tarde, mas eu tenho que melhorar porque dia dois eu vou para Bolívia, vou pregar num congresso de dez dias e lá não vai ser igual aqui, lá é puxada de manhã, tarde e à noite e de lá vou para outro ainda, mas se Deus quiser a gente vai avançando. Deus enviou uma mensagem especial à sua igreja em 1888. Essa mensagem foi aceita ou rejeitada? Qual foi o seu teu? Podemos nós entendê-la hoje? Foram a P. Jones e L. J. Wagner, agitadores, encrenqueiros ou mensageiros enviados por Deus? Qual foi a posição de Ellen White quanto à mensagem que eles trouxeram? Os acontecimentos posteriores da vida deles poderiam, de alguma forma, invalidar sua mensagem? Essas são só perguntas que nós vamos estar considerando durante o estudo. Hoje, infelizmente, até hoje, a maioria dos nossos pastores não aceita o ministério de Jones e Wagner. Justamente porque eles eram jovens quando, em 1888, Deus os conduziu até Mineápolis. Jones, por exemplo, não era nem pastor. Ele era militar e que se tornou historiador e depois pastor. O Wagner, um jovem médico. E eles eram muito cheios de energia, ao passo que, nessa época, boa parte da liderança da igreja já era de homens idosos. Butler, o Rias Smith, enfim, o pastor Maurisson. A maior parte da liderança já eram de homens mais idosos. E eles gostavam do comportamento de Jones e Wagner, que, de fato, foi um comportamento um pouco afoito, exacerbado. Por causa disso, hoje, esses homens não são muito aceitos e a verdade é que nem são conhecidos. Mas a própria irmã White, nos seus escritos, fala que os escritos de Jones e Wagner deveriam ser profundamente estudados por nós, pois eles contêm a verdade para esse tempo presente. Então, a própria irmã White reconhece o valor dos escritos desses dois homens, que hoje são reconhecidos como perturbadores. Nós vamos ver que eles tiveram sua parcela de culpa, porém não estavam sozinhos. Tendências legalistas no adventismo do sétimo dia, nas nossas primeiras décadas. Podem ler, pode ler mesmo. Uma vez que a lei tivera sido pisada durante séculos, agora eles olhavam tanto para a lei que esqueceram que existe também a graça. E este elemento, Jones e Wagner perceberam. Tendência de legalista dos adventistas do sétimo dia. Em 1882, num artigo preparado para reuniões campagnes, Ellen White escreveu. Devemos renunciar à nossa própria justiça e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo. Ela estava tentando trabalhar a mentalidade de que a salvação não seria pelos nossos próprios esforços. Especialmente nas décadas de 1870 e 1880, os ministros adventistas foram induzidos a entrar em discussões e debates respeitos, respectivos, além de Deus e a outras verdades bíblicas. E, imperceptivelmente, não poucos dos que se envolveram em tais discussões, tornaram-se confiantes em si mesmos, desenvolveu-se neles um espírito de falsa segurança, autoconfiança e de pendor para debates. Alguém aqui já ouviu falar, no grande drama que aconteceu nesse período, justamente por uma coisa simples, se a lei em Gálatas era moral ou a cerimonial? Alguém aqui, acho que a maioria já ouviu, né? É incrível. Eles começaram a discutir se a lei moral em Gálatas era a cerimonial ou a moral. Jones e Wagner diziam que era a lei moral. O restante, especialmente Bantra e o Smith, diziam que era a lei cerimonial, justamente por causa do capítulo 3 de Gálatas que diz, a lei nos serviu de aio, que nos conduziu até Cristo. Eles falavam que a lei que serviu de aio ali é a lei moral. Só que Jones e Wagner conseguiram provar biblicamente que é a lei moral, mas eles conseguiram sustentar que, na verdade, quando diz que nos conduziu até a cruz como um aio, não quer dizer que ela foi anulada. Eles conseguiam dar a devida explicação para mostrar que ela não foi anulada mesmo sendo um aio. E a irmã White, depois, no Mensagem Escolhida, no volume 1, na página 234, viria a escrever quanto a lei em Gálatas, Deus me mostrou-se ela a lei moral. Então, na verdade, Jones e Wagner estavam certos, né? Mas é interessante, aqui era Satanás trabalhando. Satanás trabalhou de maneira sutil. Ele começou a utilizar pessoas que tinham espírito, que gostavam de debate, começou a incitar, 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 e o problema foi ganhando volume, ganhando volume, ganhando volume, até que, por causa desse motivo, debates e a lei em Gálatas, e como vamos ver daqui a pouco, se os hunos eram ou não um dos dez chifres, a chuva seru, já não foi derramada. Olha que coisa grave. Esse aqui é Jones, esse aqui é Wagner. Josef Wagner, pai de Elet, foi um pastor adventista do sétimo dia, pioneiro, bem conhecido e respeitado nos círculos adventistas. Josef White, Wagner, era pai do outro rapazinho, Wagner. Pode ir. Em 1881, ele sucedeu Tiago White, como editor do Science of Times, na Califórnia. Jones, passou três anos no exército dos Estados Unidos, antes de ficar convicto da verdade adventista do sétimo dia, enquanto estava no Ford, uau, uau. Esses homens, eu quero ler uma citação, na verdade, é muito interessante, Deus, olha meus irmãos, eu vou falar uma coisa séria para vocês, Deus queria usar a sua liderança aqui. Ele viu que eles não estavam preparados para receber a mensagem da justiça pela fé e explaná-la. Aí o que ele teve que fazer? Chamar um jovem médico, chamar um jovem médico e chamar um militar, que não tinha nada a ver até então com a propagação propriamente dita da mensagem. O Wagner ainda tinha o pai, que era pastor, tinha alguma relação, mas ainda sem exercer o seu ofício na medicina. Mas Jones, que na verdade se destacou ainda mais do que o Wagner, porque, por exemplo, em 1888, dezembro, ele que foi eleito para ir ao Congresso americano. Ele fez um debate e conseguiu convencer a cadeia diretiva dos americanos a anular o decreto dominical, botar ele na gaveta. Então, Deus teve que chamar homens de fora para poder trazer a mensagem para dentro. E olha só o que ela diz aqui, ó. Sentastes-vos quietos e não fizeram nada. Deixaram que a palavra do Senhor caísse e desatendida por terra. E agora? Ela está falando em 1888. E agora? O Senhor tomou homens que são meninos, quando vós estáveis na parte mais avançada à frente da batalha. Esse homem que são meninos, justamente, era Jones Wagner. Ele falou, olha, Deus está tendo que usar dois meninos para fazer o trabalho que era para vocês fazerem. Testemunhos para ministro, na página 413. Em 1886, quando Joseph foi para a Europa, Ennett e Alonso foram colocados como co-editores de Science of the Times. Jones e Wagner também eram professores de Bíblia visitantes do Healdsburg College. Nas igrejas de Oakland e São Francisco, em artigo de Science e em sala de aula, eles começaram a pregar a mensagem da justiça imputada e comunicada de Cristo. Nós estamos vendo isso só como um contexto do que estava acontecendo em 1888. Esse é o colégio em que eles ministravam. Em 1888, Jones iniciou um novo periódico chamado de American Sentinel, a sentinela americana, da Pacific Press, para comover a liberdade religiosa. Até hoje, nos Estados Unidos, a Igreja Adventista é a principal promotora da liberdade religiosa. Em grande parte, deve-se aos trabalhos de Jones, porque esse aqui, a sentinela americana, se tornou um periódico muito conhecido. Ele defendia princípios de liberdade religiosa, não somente em âmbito religioso, não somente em âmbito religioso, mas ele mostrava pela própria história dos Estados Unidos, pela própria história e política e cultura americana, que aquele país era um país que foi fundado sobre a bandeira da liberdade religiosa. De maneira que ele era convidado a palestrar até em ambientes seculares, justamente sobre o tema da liberdade religiosa. A grande, hoje talvez, uma das maiores contribuições que a Igreja Adventista tem de Jones, especialmente de Jones, justamente é a ideia de liberdade religiosa tão bem fundamentada e formada que nós temos até hoje. O Ian Smith, editor da Revue, e professor de Bíblia do Battery Creek College, reagiram negativamente à mensagem de Jones e Wagner, de Justiça pela Fé, por não concordarem com sua posição, quanto além de Gálatas e os Dez Reinos de Daniels. Urias Smith escreveu sobre profecia. Acho que a maioria conhece o livro do Urias Smith. Então, ele sustentava que um dos Dez Chifres eram Osunos, em lugar dos Alamanos. Jones, que era historiador, conseguintemente discordava nos seus escritos, veio a discordar nos seus escritos de Smith. Ele dizia que, na verdade, os Alamanos eram um dos Dez, e não os Unos. Por outro lado, Butler, uma figura muito, muito conservadora, tão conservadora que tendia ao legalismo, defendia que a lei em Gálatas era moral e o Wagner a lei moral. O Butler dizia que era a lei cerimonial e o Wagner a lei moral. De maneira que existia conflito entre o Smith e Jones, entre Butler e o Wagner. Porém, Butler e o Smith estavam unidos, porque eram pilares da igreja, e Jones e o Wagner também se uniram, porque eram calouros. A irmã White fala, no texto de Múscula do Ministro, que eles eram chamados de calouros. Então, notem que foram esses dois pontos que Satanás utilizou para despreparar o espírito desses homens para não receberem a chuva seródia. Aqui está George Butler, foi um homem importante para a nossa causa. Aqui, Urias Smith, também foi importante. Mas, infelizmente, os dois, chegou um momento em que eles deixaram transparecer as suas próprias opiniões nos seus ensinamentos e começaram a influenciar segundo os seus ensinamentos. Ambos também foram muito repreendidos pela irmã White. O contexto da Assembleia da Associação Geral de 1888. O problema começou quando Jones e Wagner, às vezes de forma imprudente, apresentaram ideias que eram contrárias às opiniões então estabelecidas entre um grande contingente de líderes da igreja divinista do sétimo dia, na década de 1880. Dois assuntos que causaram não pouca agitação eram de pequena relevância. Não obstante, conseguiram distrair a atenção da igreja das grandes mensagens que Deus estava enviando ao seu povo naquele tempo. Além em Gartas, Jones e Wagner desenvolveram um estudo exegético da epístola de Paulo aos Gartas, que despertou a oposição da parte de alguns líderes preeminentes na série D, nome nacional, em Patrick Creek. E tem até em português, eu quero publicar. Na verdade, a gente está com a meta de publicar todos os livros de Jones e Wagner. São pelo menos uns 10 ou 15. Já começamos a traduzir. Eles alegavam que a lei mencionada no capítulo 3, como a e o Pai nos conduziram a Cristo, verso 24, era a lei moral, e não a cerimonial, como tradicionalmente era interpretado entre os adventistas do sétimo dia. Aqui fica bem clara uma situação. Esses dois jovens, eles tinham coragem de enfrentar o desafio. Eles tinham coragem de enfrentar o desafio. Eles encararam, bom, se é a lei moral, deve existir alguma maneira de se explicar isto. ao passo que os demais líderes tinham medo de expor a sua visão, porque os evangélicos sempre disseram que essa lei, aqui do verso 24, ela é a lei moral. Essa era a visão evangélica, está vendo? A lei moral serviu de aio até Cristo e na cruz ela acabou. E Jones e Wagner concordavam em parte com esse raciocínio, mas eles tinham condições de explicar que, na verdade, ela não terminou, não foi abolida na cruz. Vocês podem ler o comentário deles de Gálatas, que eles vão explicar bem, ao passo que os demais tinham medo. Não, se a gente concorda com isso, a gente vai ter que concordar que a lei foi abolida. Avisando os pioneiros da Igreja Adventista do Sátimo Dia que a lei em Gálatas era apenas a cerimonial escrita por Moisés que apontava o futuro para o ensino em dobro, foi desenvolvida como uma reação aos clérigos protestantes que ensinavam que Paulo se referia à lei moral e, portanto, não estamos subordinados a ela. No raciocínio de Butler e ensino de Wagner e Jones, seria uma ferramenta nas mãos dos inimigos do sábado. A intenção deles era boa. Em 1886, ele escreveu para Ellen White, que estava na Europa, para obter luz acerca da lei em Gálatas. Quando não recebeu a resposta imediata, ele persuadiu a Assembleia da Associação Geral de 1886 a construir uma comissão para considerar a questão da lei em Gálatas. Olha, vocês estão vendo que proporção que esse negócio ganhou? O negócio cresceu demais. A irmã White foi nos meados de 1885 para a Europa e voltou em meados de 1887. Só que Deus já havia falado com ela, é claro que ela já sabia disso, ela registra isso, que era para ela se calar. Ela só veio a falar definitivamente que a lei em Gálatas era moral depois de 1888. Ela não se manifestou, mas eu fico impressionado e também dói o meu coração e eu temo por nós mesmos para não cairmos nessa situação porque olha só a proporção que isso ganhou, eu não sei se é porque eu não sou nada apologético, olha, eu não gosto de debater nada com ninguém, então, em especial, essas coisas aí me incomodam muito, eu acho que eu nunca entrei num debate, se a pessoa já chega para debater eu fico quieto ouvindo, se você já chega e fala assim para mim, olha, minha opinião é essa, qual é a sua opinião nessa, nesse assunto? Eu não vou dar minha opinião, se você já tem a sua opinião para quem quer saber a minha, se você já tem a sua opinião, eu falar a minha que diferença vai fazer, a não ser começar um trampolim de batalha, é diferente quando a pessoa tem uma dúvida ou eu mesmo tenho uma dúvida que eu quero tirar com alguém, mas nesse período aqui, o presidente da associação que era Butler, se envolveu nessa confusão toda em 1886, constituiu uma comissão para discutir o assunto, o evangelho sendo pregado, Jesus se preparando para voltar dois, pouco mais de dois anos depois, porque em 1888 seria derramada a chuva seródia, ele viria logo depois, olha só, faltando dois anos e pouco para a queda da chuva seródia, e ele constituindo uma comissão para debater se era ou não a visão dele a correta. Seria óbvio, óbvio que Butler tivesse mais apoio, porque ele era o presidente da associação na época, o presidente ele não tem o poder pleno, nós trabalhamos com pesos e balanças, existem delegados, etc., mas a voz de um presidente da associação tem muito peso, a sua influência tem peso. A Assembleia votou que qualquer discussão sobre o assunto em escolas ou periódicos que pudesse continuar causando divisão na igreja, deveria cessar. Porque o Wagner ele não cessou de falar, ele foi convidado a uma reunião que ele não deveria discutir mais o assunto, mas ele discutia, quando ele ia dar aula ele falava, por quê? Porque ele tinha convicção que aquela era a mensagem, ele chegou à conclusão que aquela era a mensagem, as três mensagens exagélicas, interessante que nesse período a irmã White ainda não havia escrito fazendo essas conexões claras que hoje temos em muitos livros, por exemplo, História da Redenção, etc., mas ele já conectava, ele teve uma profundidade assim, excepcional, ele conseguiu chegar à conclusão que a justiça pela fé, na verdade, eram as três mensagens angélicas em essência, então, ele conseguiu avançar muito pelo poder do Espírito Santo, ele falava isso em todos os seus discursos. O Wagner contra o apoio dos outros oito membros da comissão, reivindicou o direito de continuar agitando a questão. Na primavera de 1887, Ellen White censurou todos os principais participantes do debate, recusando-se a declarar qualquer posição sobre a Lei em Gálatas, considerando o assunto da Lei em Gálatas de importância secundária. O Wagner escreveu para ela em 86, não obteve resposta, e em 87, pouco antes de voltar aos Estados Unidos, ela mandou esse recado para eles, que eles deveriam não se continuar envolvidos em debates quanto à Lei em Gálatas. Em 1888, Wagner preparou um panfleto intitulado The Gospel in the Book of Gálatas, o Evangelho no Livro de Gálatas, como resposta ao folheto de Bátria de Ló em Gálatas, a Lei em Gálatas. Isso aqui é interessante, o pastor Butler, como ele era o presidente e tinha ampla oportunidade de fazer o seu material circular, ele escreveu um folheto defendendo a sua visão, a Lei em Gálatas. E aí, o que fez Wagner, ele leu o folheto, ele viu que era um combate à sua ideia e depois ele também escreveu um folheto e botou para circular. É claro que com muito menos expressão, porque ele não tinha as oportunidades que tinha o presidente. E aí, eu fico pensando que contraste entre este presidente, Butler, com Tiago White, por exemplo, quando Tiago White foi presidente da Associação Geral, ele não foi o primeiro presidente, é John Bighton que foi o primeiro presidente. Em 1863, quando foi feita a primeira Associação Geral, ele foi o presidente, John Bighton. Mas Tiago White tinha um ponto divergente com um personagem que não tinha a influência que ele tinha. Então, o que ele fez? Ele pediu para a pessoa elaborar um estudo em determinado tamanho e ele elaborou um estudo também com a sua visão e ele publicou o estudo com as duas visões, Tiago White. Ele falou assim, ele merece ter o mesmo direito e privilégio que eu tenho de tornar conhecido a sua visão. Homem íntegro, homem íntegro, mesmo ele não concordando com a visão do outro. No caso de Butler, ele se valeu da posição do peso da influência e não queria conceder o direito ao Ogni. Tanto que em Materiais de 1888, volume 1, a irmã White fala assim que ele foi muito desonesto ao fazer isso. Ela falou assim, olha, você precisa conceder a ele agora o mesmo direito e o mesmo privilégio que você tem de tornar também amplo, de maneira ampla e conhecida a ideia dele quanto a lei em Gálatas. agora a outra problemática. Os dez chifres de Daniel 7. Tudo isso acontecendo um, dois anos antes de 1888 quando a chuva serou de seria derramada. O Ian Smith tinha uma preocupação com a visão de Jones que os adventistas do sétimo dia tinham errado em relacionar os hunos como um dos dez reinos simbolizados pelos dez chifres de Daniel 7. Jones ensinava que os alabanos deveriam substituir os hunos. Os dez chifres do animal teve espantoso as dez tribos bárbaras. Tradicionalmente os adventistas ensinavam que esses dez chifres eram os hunos e Jones veio com uma visão diferente não, não são os hunos os hunos nem existem mais são eles foram desfragmentados porque a profecia diz que eles seriam seriam arrancados três chifres no caso dos hunos ele não foi arrancado ele desfragmentou então ele acreditava que os alamanos alemanha não os hunos uma das queijas de Bartram contra os dois jovens do ocidente era que eles não tinham dado as suas opiniões já não alamantes divulgadas aos irmãos dirigentes da igreja para a aprovação anos depois a irmã apoiou a visão de Jones e Bartram que a lei em Gálatas se aplica a lei moral o Ian Smith eventualmente reconheceria que Jones tinha razão em sua explanação os dez chifres de Daniel 7 o Ian Smith mais tarde reconheceu mas já era tarde demais a oportunidade em 1888 já tinha passado a irmã White mais tarde disse também que na verdade a lei era a moral não a cerimonial mas a oportunidade tinha passado e por que esse problema? porque os líderes mais velhos achavam que antes de se apresentar um assunto para o povo deveria passar pelo crivo deles deveria passar pelo crivo deles comentando essa situação a irmã White fala em obreiros evangélicos na página 303 ou 304 ela diz assim Deus tem uma mensagem para o seu povo se essa mensagem tivesse sido confiada aos líderes ela nunca teria chegado ao povo nunca teria chegado ou é 303 ou 304 obreiros evangélicos ela diz que se tivesse confiado aos líderes na época a mensagem ela nunca teria ido ao povo materiais 3 também tem é porque boa parte dos obreiros evangélicos foi extraído do materiais aqui são os membros da assembleia todos os delegados quase 100 delegados foi nessa igreja aqui uma igreja nova foi a inauguração da igreja em Mineápolis onde se reuniu esses homens para discutirem o assunto um pouco mais de um mês antes da assembleia de 1888 Ellen White escreveu olha só essa citação que ela escreveu muito boa a obra especial enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates para que haja contendas em torno de palavras que nenhum proveito traz bem sabe ele que isto ocupará a mente desperta combatividade e sufoca pessoas a dor da convicção levando-as a diversidade de opiniões acusação e preconceitos que serão a porta para a verdade 11 de setembro pouco antes de começar a assembleia a irmã White escreveu isso aqui que Satanás estava fechando a porta à verdade por causa de debates coisas desse tipo a assembleia da associação geral de 1888 foi presidida por um congresso bíblico de uma semana de diversão no qual se debatou se os hunos ou os alamanos deviam constituir um dos 10 rei de Daniel 7 meus irmãos vocês estão vendo como que eles ficaram embebecidos já não bastassem mais anos de peleja antes da assembleia marcaram ainda uma semana para discutir o assunto de novo como é que ia estar o espírito desses homens para receber a chuva serode já estavam se inflamando por anos falaram não a assembleia vai ser a partir do dia 17 vamos começar uns dias antes para a gente discutir o assunto mais ainda isso aí esses homens estavam totalmente inflamados quando realmente o Ogner se colocou para poder pregar sobre justiça pela fé já estava agendado que ele seria o palestrante ele seria o palestrante da justiça pela fé e quando ele desse essa mensagem diz a irmão White que a chuva serode iria cair agora imagina ele batendo boca com os outros uma semana antes como estaria o espírito desses homens quando aquele que há pouco tempo tiveram a discutir fosse apresentar uma mensagem salvífica que traria a chuva serode é de se esperar que eles não iriam aceitar é de se esperar e a gente está aqui até hoje por causa disso por causa que a pessoa achava que aquele ponto teológico era tão importante que valeria a pena sacrificar tudo valeria a pena sacrificar tudo e hoje meus irmãos podem ter certeza que não é diferente você quer ver você ter problema é você falar para uma pessoa que pensa diferente dela isso até mesmo dentro da igreja você não vai ser muito bem aceito não você vai ter problemas um exemplo aqui no Brasil é só você falar que você acredita que Jesus é pós-lapsariano e você vai ter problemas eu já conheci irmãos que sofreram disciplina séria por crer que Jesus era pós-lapsariano mas isso não tem uma posição definida a nível oficial da igreja não tem mas é um ponto de doutrina que incita os ânimos e que não deveria acontecer então se era um zunos ou não era para se ter humildade para se avaliar o assunto se era lei moral ou não não era para ter tido o comportamento que teve digamos assim que o Ogney falasse tudo bem eu nunca mais falo no assunto vamos deixar isso para lá e ele tivesse tido a oportunidade de apresentar o assunto sem preconceito teria caído a chuva serodia se os líderes mais velhos experientes querem falar olha nós vamos te dar um voto de fé então vamos sem preconceito avaliar o assunto e eles vissem a lógica e logo depois a irmã White escrevendo falando que era certo mesmo a chuva serodia também teria vindo então por causa de um ponto bobo que a própria irmã White chegou a dizer que é um ponto secundário irrelevante nós estamos aqui até hoje por causa disso a discussão sobre os dragênios foi polêmica consumiu uma quantidade de tempo desproporcionada e contribuiu para que os corações dos delegados não fossem receptíveis olha eu não sei aqui quantos já tiveram tal experiência mas talvez até casado é mais comum talvez os solteiros também mas você acaba de ter uma briga feia com a sua esposa três minutos antes do culto o culto familiar é uma coisa horrorosa para quem já passou por essa experiência eu acredito talvez aqui tem muitos casados é uma coisa muito constrangedora você termina de perder a paciência a esposa perde a paciência enfim e depois vai fazer o culto aí aquela coisa é fica muito chato isso que aconteceu eles estavam discutindo quase se engolindo aqui e daí a pouco viria a mensagem especial não iria aceitar mesmo alguns assuntos programados foram omitidos e somente no fim do congresso o pastor Walfner iniciou uma apresentação de justiça pela fé em Cristo que prosseguiu a primeira semana da assembleia da associação geral a mensagem da justiça pela fé seria a mensagem principal ele quase não teve tempo de abordar o assunto porque ficaram discutindo a questão dos chifres a assembleia frequentada por 91 delegados foi realizada de 17 de outubro a 4 de novembro na cidade de Minneapolis Minnesota embora o pastor Butler devido a uma malária e exaltação nervosa não esteve presente ele telegrafou a O.E. Smith Morrison presidente da associação de Iowa com a exaltação que defendesse os velhos mágicos a esposa de Butler estava doente então ele estava cuidando dela aí a pressão era tão grande que ele ficou doente e depois ele acusou a irmã White numa carta que a doença dele era por causa dela porque a irmã White repreendeu o ógnio se vocês lerem materiais de 1888 volume 1 nossa eu fiquei até com pena dele e ele ficou doente mas aí o que ele ficou fazendo em casa ele ficou telegrafando para que fosse defendido os velhos marcos agora quais são os velhos marcos que se deveriam ser defendidos? quais são os velhos marcos que ele falou para Morrison e os demais defenderem lá na assembleia? a lei em Gálatas e os Hunos ou os Alamanos olha só a ideia dele a assembleia acontecendo e ele lá morrendo doente preocupado ainda se o ponto de vista dele ia prevalecer ou não é muita dureza de coração meu pai e saber que nesse período era para cair a chuva serodia um homem doente não ficou sensível estava lá telegrafando defendam os velhos marcos aí foi quando ela falou assim ele falou assim não deixem que esses calouros afundem os velhos marcos chamou eles até de calouros a irmã White nem gostou falou que eles não deveriam ser tratados assim ainda que eles tivessem errados vocês não deveriam ter tratado eles assim mas eles não estavam errados estavam certos olha a cegueira que chega um homem e na ocasião ele era o presidente da associação geral por isso que a irmã White fala que nós não devemos confiar a nossa mente nem a nossa salvação na mão de ninguém na mão de ninguém muitos dos delegados da Assembleia vieram com fortes preconceitos contra Jones e Wagner forte preconceito contra eles olha o que ela fala no testemunhos para ministro página 79 ela fala assim alguns tem cultivado ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar a mensagem especial ao mundo esses homens aqui era Jones e Wagner ela usa uma palavra forte ó qual palavra forte que ela usa alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo a mensagem deles era especial mas aqui está dizendo que Butler e os demais estavam na verdade eram odiando o mensageiro e só não mataram eles olha ela saber porque e ela segue dizendo eles começaram esta obra satânica na Assembleia de Mineápolis ela usa a palavra satânica aqui eles começaram essa obra satânica na Assembleia de Mineápolis em 1888 ó mais tarde eles viram e sentiram a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem dos jovens era de Deus e a odiaram ainda mais e a odiaram ainda mais pois era um testemunho contra eles próprios não queriam não queriam humilhar o coração para se arrependerem darem glória a Deus e vindicarem o direito e assim prosseguiram em seu espírito cheios de inveja ciúmes e ruins suspeitas assim como os judeus abriram o coração para o inimigo das almas contudo esses homens continuam ocupando oposição contudo esses homens continuam ocupando posições de confiança e tem moldado a obra a sua semelhança que texto sério né valeria memorizar testemunhos para ministros 79 80 quando eles viram que a mensagem na verdade era de Deus odiaram ainda mais porque a mensagem acabou com eles a mensagem da justiça pela fé lança o homem ao pó e ela fala que eles fizeram como os judeus quando os judeus reconheceram a mensagem de Cristo o que foi que eles disseram esse homem tem que morrer ele tem demônio ele tem que morrer e ela fala que esses líderes na época foram como os judeus coisa muito séria ó um texto mais ela escreveu mais tarde um pouco na verdade dois anos depois dois anos depois ela escreveu a página 467 do mesmo livro ela diz assim os preconceitos e opiniões que prevaleceram lá em Mineápolis de modo algum estão mortos as sementes que lá foram semeadas em alguns corações estão novamente prestes a saltar para a vida e dar uma idêntica colheita a copa de fato foi cortada mas a raiz nunca foi desarregada e a qualquer momento brotará novamente por quê? porque eles odiaram a mensagem não aceitaram na verdade odiaram ainda mais quando viram que a mensagem era verdadeira endurecidos pelo pecado ela é uma de reconhecer a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas olhem só esse texto e de aceitar esta verdade estava a base de grande parte da oposição manifestada em Mineápolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e John ó vocês viram? a indisposição de ceder opiniões pré-concebidas pré-concebidas estava a base e eu já quero ler para vocês então a citação que eu estava aguardando para o final porque na verdade é a continuação dessa aqui é que eu tirei falei eu vou ler de maneira especial mas já aqui já está aqui eu já quero ler logo então só vou continuar lendo a página 234 e transbordar para 235 ó a mensagem através dos irmãos Jones e Wagner continuo lendo excitando aquela oposição Satanás teve êxito em afastar do povo o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava derramar o inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a mensagem ao mundo assim como os apóstolos proclamaram no dia do Pentecoste a luz sofreu a resistência que deveria ter iluminado toda a terra com sua glória e pela ação dos nossos próprios irmãos ela tem sido conservada e afastada do mundo isso aqui era a chuva seródia que ia cair qual é o poder que vai encher toda a terra Apocalipse 18 verso 1 e depois dessas coisas vive o ar pelo céu outro anjo que tinha grande poder e glória e a terra foi iluminada com sua glória a chuva seródia teria sido derramada e nós não estaríamos aqui hoje eu não teria problema em não ter nascido mas infelizmente por causa de dois pontos bobos pouco relevantes a chuva seródia não caiu o poder teve este em afastar do mundo o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava derramar sobre o povo chuva seródia que coisa triste interessante existem livros até hoje da igreja que dizem a igreja não rejeitou a mensagem então por que estamos aqui se não rejeitou por que estamos aqui as mensagens passaram a ser identificadas com homens embora em muitos a mensagem da justiça pela fé causou profunda impressão em muitos causou profunda impressão outros se identificaram com determinados líderes conservadores e cautelosos de metagreek os quais viam o que suponham ser perigos em alguns dos ensinos apresentados o pastor ele diz aqui está a justiça dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus depois nós vamos ver a referência mas está vendo qual é a definição dessa mensagem a justiça de Cristo ela fala aqui está a definição aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé olha só o que ela coloca que a fé e não a fé porque a maioria das traduções vem a fé em Jesus mas ela fala que nós precisamos ter qual qualidade de fé a fé de Jesus João contempla esse povo um pouco antes de ver o filho do homem dentro da cabeça uma coro de ovo e na mão uma coisa fiada Apocalipse 14 14 a fé de Jesus tem sido passada por alto e tratada de modo indiferente e descuidado ela não tem ocupado a posição coeminente em que foi revelada a João aí está a referência da citação inteira a fé em Cristo como a única esperança do pecador de grande parte tem sido omitida não somente nos sermões proferidos mas também na experiência religiosa de muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo ela endossando a mensagem de Jones e Wagner isso aqui é o pastor Olsen o pastor Olsen embora ausente na Assembleia por estar trabalhando na Escandinávia foi eleito presidente da Associação Geral ele foi um excelente presidente no dia 27 de novembro de 1888 William White um dos membros da comissão da Associação Geral escreveu para o pastor Olsen que os delegados de no fim da semana levaram consigo impressões bem diferentes muitos achavam que ela foi uma das razões mais proveitosas a que já havia assistido outros diziam que foi a mais deplorável a sequência já realizada porque de fato aqueles que não se envolveram nos preconceitos foram beneficiados assim a mensagem avançou agora os que permaneceram fechados com certeza devem ter sido os que acharam que foi deplorável o pastor Butler estava doente e ingressou num período de jubilação cuidando da esposa inválida até sua morte mais ou menos dez anos depois ele novamente ocupou posições de responsabilidade na igreja nos meses após a Assembleia uma oposição feroz se desenvolveu em Battery Creek aí justamente os textos que a gente leu que foi feito de tudo para poder neutralizar a influência de Jones e Wagner na verdade a pressão foi tão forte tão forte que Jones e Wagner saíram da fé foi de tanta pressão que eles sofreram o Wagner se tornou panteísta deísta realmente se rebelou completamente mas antes disso a irmã White já escreveu é possível que os pastores Jones e o Wagner sejam vencidos pelas tentações mas isso não quer dizer que a sua mensagem foi um erro ou um engano Jones é muito indefinido alguns dizem que ele se uniu a batistas guardadores do sábado outros dizem que ele se uniu aos adventistas negros do sul outros dizem que ele se apostatou mas existe tanto disse me disse que eu não sei mas o fato é que não permaneceram na integridade da fé adventista não é justificável eles terem saído mas olha só quem está com o lombo debaixo do chicote é que sabe o quanto dói ó o Maguen é parceiro Maguen ele foi um dos fundadores da escola Madison já ouviram falar da escola Madison que a irmã White fala que era a linda fazenda de Deus a escola modelo Maguen morreu de estresse a esposa dele morreu de estresse também por quê? porque a irmã White falou olha fundem uma escola para ser modelo mas esta escola não deve ser administrada pela denominação ela deve ter uma administração própria adventista tudo direitinho mas só não ser administrada e aí isso foi em 1904 mas aí o que aconteceu especialmente a União do Sul começou a perseguir esses irmãos perseguir 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 de maneira que são é Maguen ficou tão estressado teve exaustão nervosa e o rapaz morreu não morreu jovem mas morreu depois mas isso é um fato isso é um fato porque quando a gente se lança a fazer o trabalho de Deus e hoje eu tenho experimentado isso e tem sido maravilhoso você trabalha muito e ainda assim golpe de todo lado do norte ao sul do país eles falam que eu sou um dissidente que ensino que a igreja é Babilônia que ensino isso ensino aquilo vocês podem ver o nosso canal com 200 vídeos e podem perguntar o Rafael ele que editou todos algum dia se ele já viu falando assim a igreja adventista é Babilônia ou a igreja adventista é Deus a abandonou vocês vão ver todos os vídeos e não vão ver eu fazendo nenhuma declaração ou mesmo os materiais que eu escrevo ou que a gente publica mas fica muito disse e me disse de coisas que as pessoas nem sabem por exemplo outro dia um pastor fez uma acusação contra o nosso trabalho falando que a gente está criando o maior problema lá no Rio de Janeiro e a gente mora em Minas Gerais olha como é que está mal informado então começam a perseguir e falar começam a falar mal daquilo que nem sabem pois é mas o que acontece é que vem o estresse vocês conhecem o Daniel Silveira ó o Daniel Silveira ele é suíço então ele lida bem com essas coisas Daniel Silveira mas mesmo assim no começo do trabalho dele que ele realiza congressos foi tanta pressão de falar mal isso e aquilo que ele nasceu feridas depois ele com tratamento se curou mas pelo corpo todo até dentro da boca ele falou que parecia que estava era a primeira praga em cima dele de tanto estresse o pessoal falando mal dele acusando falando que era líder dissidente falando isso fazendo aquilo sendo que ele é até membro da igreja a carta dele no NASP então isso foi o que aconteceu com o Dionísio Wagner a pressão foi tão grande em cima deles que eles não suportaram e acabou acontecendo isso para endossar a mensagem deles a irmã White fez uma coisa que exigiu muita coragem ela se ausentou das suas atividades denominacionais e durante dois anos pegou os dois jovens e saiu pregando para cima e para baixo nos Estados Unidos a mensagem que eles pregavam o resultado disso foi o que? se vocês lerem o volume 1 do material de 88 ela foi acusada de muita coisa e ela falou assim temo não reverter algumas situações negativas que vão vir contra o meu ministério por causa das acusações que foram feitas de que ela estava contra a igreja de que ela estava apoiando dois promotores de heresias uma série de coisas muito negativas foram levantadas contra a irmã White mas mesmo assim ela enfrentou a crise enfrentou o problema e por dois anos ela esteve viajando com esses rapazes pregando a mesma mensagem que eles pregaram inclusive em 89 teve uma campal em uma união e ela foi com os jovens e apresentaram a mensagem e ela até disse no testemunho ali na mensagem escolhida as três ela disse assim veja que o espírito que aqui se manifesta é diferente do manifestado em Mineápolis ali era uma união uma coisa menor mas a mensagem ali foi aceita então quando se diz que a igreja não aceitou a mensagem em termos gerais nesta assembleia mas por exemplo nesta união em que a mensagem foi pronunciada houve plena aceitação da mensagem esse é o pastor Haskell um grande teólogo um homem de Deus quando surgiu o movimento da carne santa vocês já ouviram falar ele foi o eleito para poder ir lá combater essa heresia um homem extremamente preparado o interessante é que ele era um homem simples dá para ver né pela afeição ele não era um homem acadêmico o seu poder estava realmente na ardência dos seus discursos um homem maravilhoso ela dirigiu uma importante mesmo sucedida reunião de nossos pastores em janeiro de 1889 em saldo lá no Carlos com o apoio de Esteban Haskell onde muitos foram grandemente abençoados está vendo houve uma reunião com os pastores e eles aí aceitaram o grande problema lá em Mineables foi aquela maresia terrível aí ela apresentando durante os anos seguintes ela mais procurou levar as igrejas e associações a mensagem da justiça pela fé alguns me perguntam o que você acha dessa luz que esses homens de homens e homens estão apresentando bom eu tenho apresentado a voz durante os últimos 45 anos a irmã White falou isso aqui porque na verdade o que eles fizeram e conseguiram a habilidade do Espírito Santo é sintetizar o ensinamento das três mensagens angélicas que era o que a irmã White pregava já há 45 anos dentro da justiça pela fé ou seja deu uma roupagem brilhante bem organizada uma coisa lúcida de maneira que teve grande poder ela é uma desgraveu perto do fim do ano 1890 os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis de modo alguns estão mortos as sementes ali semeadas em alguns corações estão prestes a saudar para a vida e produzir idêntica por ele alguns têm fracassado ao distinguir entre ouro puro e um mero brilho a mensagem da justiça pela fé que era o ouro puro ela é uma mas também diz quando eu expressei claramente a minha fé houve muitos que não me compreenderam e eles disseram que o irmão White havia mudado a irmã White tinha sido influenciada por seu filho Winnie White e pelo pastor Jones naturalmente tal declaração procedente dos lábios daqueles que me conheciam há vários anos que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo e tinham sido honrados com a confiança e fé de nosso povo devia ter alguma influência mensagem escolhida 3, 173 eles falaram a irmã White mudou a mensagem dele é outra sendo que era a mesma mensagem que ela já apresentava há 45 anos e eles não tinham percebido e aí começaram a acusá-la essa aqui foi uma fase crítica do ministério da irmã White ela começou a cair em descrédito tanto que leiam depois o volume 1 do 1888 tiveram momentos que ela se retirou realmente na influência denominacional ela estava caindo em descrédito porque eles acharam que ela estava saindo pela tangente mas depois com certeza Deus atuando e ela insistindo ela voltou a ser novamente ter voz ativa dentro da da denominação estou olhando objeto de comentários e críticas mas nenhum de nossos irmãos veio ter comigo fazendo perguntas ou procurando alguma explicação de mim tentamos muito diligentemente fazer com que todos os nossos irmãos na obra ministerial que estavam hospedados naquela casa se reunissem no aposento desocupados para orarmos juntos mas só conseguimos duas ou três vezes eles preferiam ir aos seus quartos e ter suas conversas e orações por si mesmos não parecia haver nenhuma oportunidade para desfazer o preconceito que era tão firme e decidido nenhum seja para remover a má compreensão a meu respeito e a respeito do meu filho e de Wagner e de Wagner vocês conhecem essa história que eles ficavam planejando e falando mal à noite e aí ela foi em visão foi ver porque eles não queriam se reunir com ela para orarem juntos estavam lá fomentando o assunto Ellen White sempre reconheceu que o Jonas Wagner tinha cometido alguns irmãos e que precisavam vencer traços de caráter que às vezes não correspondiam a mensagem preciosa que pregava impetuosidade falta de maturidade tudo isso comprometeu a mensagem é claro que eles tiveram uma parcela de culpa eles não foram maduros eles tinham uma mensagem madura mas não foram maduros ao apresentar tem a sua grande culpa também o pastor Wagner tem a maior discussão isso é irmão White escrevendo eu temo que o Wagner tem cultivado o mesmo nós precisamos de uma religião humilde e Wagner precisa de uma humildade uma ansiedade o irmão George pode ser uma grande influência para o bem se cultivar constantemente a piedade prática para que possa ensinar o mesmo morrer ela ela falando sobre o espírito de Wagner que era igual ao do pai gostava do debate gostava da conversa calorosa é uma carta escrita em 1892 a Rui Smith ela escreveu essa é a citação que eu falei porque hoje em dia como se resume a obra de Jones e Wagner que se escuta em todos os lábios não são aqueles que se apostataram é o que eu sempre ouço quando se fala em Jones e Wagner não são aqueles que se apostataram mas a irmã eu te falo é possível eu não sei se Deus já tinha mostrado para ela ou não deixou no condicional mas se isso acontecer condicional a obra deles não é um engano eles tinham uma mensagem a mensagem deles era a mensagem certa dentro de poucos anos muitos daqueles que se haviam colocado nessa posição perceberam o erro que tinham cometido e fizeram sinceras confissões embora alguns resistiram obstinadamente existiu sim um momento posterior em que esses que estavam envolvidos reconheceram sua falha mas aí a gente poderia responder isso com a seguinte pergunta tarde demais ou o que poderia ter sido a oportunidade já tinha passado agora tudo bem o arrependimento foi válido claro o arrependimento é de Deus é Deus que nos conduz o arrependimento mas se arrependeram tarde demais a oportunidade já tinha passado a obra já tinha sido concluída nos corações de maneira que o preconceito contra Jones e Wagner alcança os nossos dias o que eu escuto de mal deles não é brincadeira então isso mostra que o mal semeado em Mineápolis ainda vive ainda vive a mensagem que Jones e Wagner pregaram é a mensagem final quero ler para vocês aqui um texto agora diz o seguinte o tempo de prova está exatamente diante de nós ela escreveu isso aqui em mil oitocentos e noventa e dois três anos e dez meses mais ou menos depois da conferência o tempo de prova está exatamente diante de nós pois o alto clamor do terceiro anjo já começou ela fala começou na revelação da mensagem da justiça de Cristo então qual que é a mensagem que desencadeia o alto clamor a justiça de Cristo esse é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher toda a terra a mensagem da justiça de Cristo e quando foi que essa mensagem foi proclamada o pastor Wagner teve a oportunidade de falar os seus pontos de vista seus pontos de vista e apresentou a mensagem da justiça de Cristo apresentou a mensagem da justiça de Cristo o alto clamor da mensagem do terceiro anjo começou na revelação da mensagem da justiça de Cristo vocês conectam o texto e vão ver que a justiça de Cristo na verdade é a mensagem que vai desencadear o alto clamor esta é a mensagem e nós precisamos retomar essa mensagem porque é ela que vai desencadear o alto clamor agora uma pergunta eu faço pra vocês naqueles dias Satanás sabia disso como a gente leu aqui mensagens escolhidas volume 1 como a gente leu aqui excitando aquela oposição Satanás teve êxito em afastar do povo a mensagem que iria iluminar a terra e pela ação dos nossos próprios irmãos que eram aqueles líderes Butler e outros mais que continuaram depois pelos nossos próprios irmãos ela tem sido em grande medida conservada mantida fora do alcance do povo então quem é que estava segurando a mensagem claro que não eu não vou dizer que era intencional mas quem é que estava segurando a mensagem para não ir até o povo os próprios líderes obreiros evangélicos Deus tem uma mensagem para o seu povo e se ela tivesse sido confiada aos líderes ela nunca teria chegado ao povo testemunho para ministro 9 e 1 diz assim o senhor em sua grande misericórdia enviou preciosa mensagem ao seu povo através de Jones e Wogmer esta mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do mundo o nosso salvador crucificado a mensagem apresentava a justificação pela fé no fiador convidava o povo a receber a mensagem da justiça de Cristo que se manifesta na obediência aos mandamentos muitos perderam Jesus de vista deviam ter tido olhar fixo na sua divina pessoa em seus méritos em seu imutável amor pela família humana todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons transmitido inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano esta é a mensagem a mensagem da justiça de Cristo esta mensagem deve ser proclamada ao mundo esta é a mensagem do terceiro anjo que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento abundante do Espírito Santo sem medida a mensagem da justiça pela fé que foi proclamada naqueles dias esta é a mensagem que se tornará em alto clamor está escrito aqui e tem sido mantida longe do povo até hoje não tem sido mantida longe por que? porque se não tem sido por que tem sido mantida? porque não está aqui porque ela não caiu o passado decifra o futuro meus irmãos hoje não precisa ser muito expert em teologia para descobrir que quando você apresenta uma mensagem ao povo como diz aqui vou ler a palavra do texto como diz aqui a justiça de Cristo que deve ser manifesta em obediência a lei de Deus não precisa ser muito expert para poder saber que a pessoa vai ter problemas ou por exemplo quando você apresenta a mensagem da justiça pela fé como está aqui quando trazemos essa mensagem aqui embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo ter poder para justificar o pecador homem algum poderá cobrir a sua alma com a justiça de Cristo enquanto comete um só pecado conhecido ou negligencia qualquer dever conhecido Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ter lugar a justificação e para que o homem conserve esta justificação ele tem que permanecer em contínua obediência quando você prega essa mensagem volume 3 366 quando você prega essa mensagem você não é bem visto porque você vai ser chamado de perfeccionista você vai ser chamado de alarmista quando você diz que Jesus quer nos dar uma vitória completa nos tirar da escravidão do pecado nós não somos aceitos na verdade somos rejeitados isso foi o que aconteceu com o Jones e com o Wagner foram rejeitados por quê? porque a mensagem ia de encontro a ideia predominante a mensagem movia o membro da cadeira olha você tem que fazer alguma coisa porque do jeito que você está não vai ter salvação a mensagem muitas vezes é aquela que Jesus fala no livro de Jeremias que cura-se a ferida superficialmente cura-se superficialmente a ferida não diz lá em Jeremias 6 curam superficialmente a ferida do meu povo e quando vem a mensagem Jeremias 7 4 quando vem a mensagem de repreensão templo do Senhor Jeremias templo do Senhor aqui é o templo do Senhor aqui não vai acontecer nada não a mensagem de Jeremias chamava o povo a se mover vocês tem que fazer algo por vocês a fornicação adultério vovoca desobediência a lei de Deus todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo nós precisamos vencer o maior discurso de Cristo na página 114 diz assim o perdão de Deus não é um ato judicial pelo qual ele perdoa o pecador não é somente o perdão mas libertação do pecado é libertação a nossa mensagem meus irmãos sempre foi uma mensagem singular porque ela nunca foi uma mensagem de farmácia onde se vem de remédio para remediar a nossa mensagem sempre foi uma mensagem de cura de libertação uma mensagem plena vigorosa que nos dá seiva o suficiente para termos uma vitória completa Deus deseja que alcancemos isso por isso que a mensagem da justiça pela fé não tem sido aceita pois o dia que ela for plenamente aceita então ele poderá voltar para reclamá-los reclamá-los como seus se Jesus ainda não voltou para nos reclamar é porque estamos deixando a desejar é porque ainda não estamos vivendo a altura da mensagem que há de encher esse mundo em um alto clamor e talvez sejamos convidados a caminhar mais alguns anos nesse deserto no congresso passado eu falei uma frase que uma irmã não gostou não gostou não gostou eu desejo que Jesus volte na minha geração mas eu digo para vocês se nós não fizermos alguma coisa ele não vai voltar na nossa geração ele não vai voltar na próxima geração e nem na outra porque ele depende de quem ele depende de nós estarmos habilitados Jesus hoje está fazendo o que depois de ter recebido o reino ele não está buscando súdito súditos se ele não consegue súditos que reino é esse sem súdito não nós precisamos nos tornar súditos do rei celestial e é por isso que nós não podemos nos fiar na palavra do homem os homens do passado erraram são falidos os homens hoje também podem errar eu posso errar por isso que vocês tem que conferir tudo com a palavra e por isso também que tudo que eu falo eu gosto de mostrar a palavra porque é o que está escrito não é o que eu estou dizendo está aqui página 235 página 234 página 235 que diz que a chuva serou de cair não caiu página 366 que diz que para permanecemos justificados a gente tem que permanecer em perfeita obediência a lei de Deus se alguém chega e diz que eu não posso obedecer a lei de Deus ele precisa provar isso pelo assíndice do Senhor que não podemos obedecer a lei de Deus então nós precisamos meus irmãos pegar os livros está aqui vamos pegar os livros não vamos crer em tudo que nos é dito porque os anos passam e assim como as estações sucedem uma outra onde o verão vai ser sucedido por um inverno contraste nós corremos o risco de abraçar coisas que não estão endossadas pelo Espírito de Profecia e nem a Bíblia conjecturas humanas conjecturas humanas nós podemos ficar com o assíndice do Senhor com o que está escrito e aí eu tenho certeza que nós não vamos errar afinal nós não precisamos errar a mensagem está toda aí que Deus nos ajuda a pescutar cada vez mais fundo essa mensagem e assim podemos dar o alto clamor e saímos logo logo desse mundo e saímos